Olá pessoal, tudo bom? Simone Filete falando aqui. Ai gente, não é bolinho não, viu? Olha o stop aí ó, conta demo, pra você ver. Eu acho até interessante que o robô da conta real, este aqui, tomou um stop parecido, mas veja, ele não fez um financeiro parecido, esse aqui é demo, conta demo, fez 30, tomou 55, ficou 25 negativo. Esse aqui fez 33, tomou 56, até que o stop foi bem próximo, parecido um do outro. Ai gente, não tinha o que fazer, eu inclusive tinha colocado o da real pra operar só até as duas, eu ainda tentei esticar ele até as quatro, pra ver se ele recuperar esse stop que ele tomou. Eu tenho que encarar, inclusive, por quê? Porque se eu tô entrando com esse robô, eu tô disposta a ter um stop de 255 reais, tá vendo aqui? É esse o valor do stop do robô, o stop full num dia. Então, o que que eu fiz? Deixei o robô rodando, eu tirei ele hoje na hora da notícia, que tinha hoje uma notícia de relevância às 11 horas, então eu tirei ele 15 pras 11 e voltei com ele 11 e 20, porque eu vi no Profit que o mercado não tava com muita força e ele tava sem muita direção também. Então, eu peguei e falei, vamos, vamos voltar a operar e voltei o robô. Mas até aquele momento, ele tava só negativo. Foi na parte depois do meio-dia que ele conseguiu se recuperar um pouquinho. Então, o stop tava grande, mas ficou 23. Vamos lá. Aqui, ó, como vocês podem ver, chegou de manhã pra mim, a nota de negociação da XP. Eu vou abrir pra vocês olharem. A Robo Invest tem uma parceria com a XP, então a gente tem 11 centavos de taxa aqui, que é da XP, essa taxinha aqui de 11 centavos. Aqui tá 22, porque foram dois contratos, tá bom? Esse também é um problema desse robô. Ele entra muito, sai muito. Então, gente, cada operação que ele faz é uma compra e uma venda. Então, são duas notinhas, né? Vamos dizer assim. Duas papeletas, vamos dizer assim. Não sei se é esse o termo que usa, mas é isso que acontece. Então, veja bem. Olha o que nós temos aqui. Fez 28, tem esse IRF, esse imposto aqui que tá de day trader, ele é o ISS, é o Imposto Sobre Serviço do Estado de São Paulo. 20 centavos, beleza. Esse aqui é a taxa operacional que é da XP, esse registro aqui que não dá pra sair fora, mas eu não sei se ele é cobrado toda vez. Amanhã a gente vê isso, tá bom? Outra taxinha, totalizando, gente, 7,92, ou seja, dos 28 que eu ganhei, ficou líquido 19,66. Mesmo assim, não é ruim porque dá de 900, foi 900 reais que eu tenho de capital, certo? Apesar dos pesares, deixa eu pôr aqui, ó, 16,66. Não, é 19. 19,66. Apesar dos pesares, gente, é 2% do total do meu capital. Então, não é ruim. Não é ruim. Porém, com o stop de hoje, a gente tem que seguir em frente. Segue o bom de amanhã, opera de novo. Vou deixar ele desse jeito que ele tá e a gente vai ver o que que vira. Eu vou com ele até o começo do mês de novembro pra ver o que que vai acontecer, tá bom, pessoal? E vamos ver na demo aqui o que que o restante fez. Ô, gloriosa, bonitinho, ele faz 320. Eu nem deixo ele fazer mais do que isso. Eu coloquei um lucro máximo dele de 320. Então, ele para de operar a hora que ele alcança esse lucro, pra eu não ficar correndo o risco de tomar stop. Aqui, ó, o salário mínimo, daquele que custa um salário mínimo, fez 61 reais. Este outro aqui, que é um pouco mais caro, que custa 9, fez 630. Tomou bastante stop, mas ficou positivo. Vejam bem. Você vê, gente, o lucro dele, o valor de 630, é menor do que 1260, que foi o stop. Mas, ainda assim, é melhor. É melhor que... Ele tomou tudo isso de stop, mas ele conseguiu ficar positivo. É isso que importa. E ele opera todo dia. Esse aqui, por exemplo, não é todo dia que ele entra. Mas, vamos lá. O salário mínimo, que é o que eu tô usando, que é o mais baratinho, a gente teve esse prejú aí, de 25. Esse daqui, que é aquele original, que é super conservador, também ficou positivo. Esse daqui, que também é... Ele é um pouquinho mais caro. Esse aqui tá muito bom, viu? Esse aqui tá melhor do... Esse aqui, que o capital sugerido é 4,730, ele tá melhor do que o de 9. E esse bonitinho, infelizmente, tomou stop de novo. A gente tinha conseguido recuperar um pouquinho, né? Mas ele tá... Tá ruimzinho. Ainda tá ruimzinho. Então, pessoal, é... É isso. A gente segue aqui na luta de continuar no teste desse robô. Tô gostando de ver que ele... Esse diário, ele realmente... Prestem atenção nessa informação. Esse diário, ele tá, de fato, fazendo um financeiro que, lá na conta real, é muito próximo. O nosso robô aqui, este, que é o da demo, ele é pessimista. É o pior cenário que vai acontecer aqui, entendeu? Pra gente testar e afinar bem esse robô. A gente pode levar em consideração esses que a gente tá fazendo aqui. Principalmente o diário. Como eu digo sempre pra vocês, usar o backtest pra afinar o robô e o diário, pra ver o que ele vai fazer de fato. Será que ele vai performar bem? Será que ele vai funcionar no dia a dia? E é isso aqui que é muito importante. E a gente tá conseguindo ver hoje, com essa forma que eu resolvi fazer, de trazer aqui pra vocês todos os dias, o diário de um robô que é super baratinho e que pode ser que realmente faça um financeiro legal. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos ver se amanhã a gente recupera. E vamos ver o que vai ter de taxa que amanhã eu trago aqui pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.